Para você que curte novas amizades, conhecer dicas de novos animes e falar sobre games, acesse já Animes Paradise, o servidor que tem como principal finalidade a diversão, tendo como principais assuntos animes, jogos, mangás, livros, música, filosofia e muito mais. O servidor ainda está em progresso, mas ficando melhor a cada dia. Acesse agora e se divirtam. Link no descritivo do vídeo. Ritmo, você que é fanático por Busologia e ônibus, acesse já agora no Facebook e no Instagram Busologia World, o seu canal de entretenimento sobre fotos, fichas técnicas, informações e muito mais. Tudo sobre o ônibus você encontra aqui, Busologia World. Mais informações no link no descritivo do vídeo. Acesse já e fica por dentro. E aí galera, salve, salve, como é que vocês estão? Aqui tudo bem, graças a Deus, espero que por aí também. Então, sejam muito bem-vindos aí ao canal do Capitão Boen, que é o seu canal com ação de veículos pesados. E mais uma vez aqui estamos com mais um pedido dos nossos inscritos, galera. Dessa vez nós temos o pedido do Carlos Daniel, que faz a linha de Belo Horizonte até Brasil, Distrito Federal até Belo Horizonte, Minas Gerais, com a viação Itaprimiri no G7 106x2, comparadas no ponto de apoio em Paracatu, Minas Gerais e no restaurante Mar Doce 113 Matias, Minas Gerais. Nós vamos estar fazendo nossa viagem aí no mapa EAA e nesse G7 1200 da Mod Shopping também. E o som que eu vou estar usando aqui é o som do Rafa Sondes, viu, galerinha? Também é vendido à parte. Mais informações sobre os mods, turma, vai estar aí na descrição do vídeo. É isso aí, turma. Apresentado e o nosso inscrito, o nosso mapa que nós vamos estar fazendo a nossa rota aí e o modzinho, já mandar aquele salve, salve, por causa do Daniel e pra turma que está acompanhando o nosso canal sempre aí. Um abraço aí, tudo de bom pra vocês. E antes de iniciar nosso debate de hoje, uma recomendação muito importante, não se esqueça de usar o cinto de segurança, galerinha, é muito importante porque é muito triste aí o que acontece no estresse do Brasil, muito imprudência. Então, galerinha, faça a sua parte do cinto de segurança, ajuda muito aí. Tá certo, galerinha? Então, bora, turma aí. Eu vou seguir vim com a gente em uma boa viagem. Eu vou seguir vim com a gente. 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 Eu vou seguir... Eu vou seguir vim com a gente. 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 Eu vou seguir. Eu vou seguir vim com a gente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL